Salve, salve, clã! Quem tá na voz aqui é o Magrelo. Cês tão ligado aí, rapaziada, que o canal tá crescendo muito. Mano, já chega explodindo o like, metrena aí a metralhadora no like, tá ligado? Explode o like, ative o sininho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mano. Não deixe de seguir o Mano Eze lá no Instagram, que todas as vezes que eu vou postar vídeo novo, ele vai tá postando lá. É só rastar pra cima e colar pra cá, fechou? Também não deixe aí de participar lá do desafio que tá rolando lá na comunidade aqui no canal, fechou? Então deixa aquele likeão brabo, deixa nos comentários o que você tá achando aqui da série no canal, que a gente tá bagaçando demais, fechou? Tamo junto, forte abraço e a nós, rapaziada. Caramba, mano, beleza, mais ou menos aqui, velho. Deixa eu estacionar essa moto aqui, mano. Aí, beleza, beleza, deixa eu estacionar essa moto aqui. Dá uma olhada, meu parça. Caramba, tio, não, ó. Deixa eu ver se esse aqui... Ih, ali, mano. Tô vendo o carro dele ali, tio. Cadê esse cara, velho? Caramba, que quebrada esse ali. Ih, ele lá, tio. Não, 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 avisei que eu já tô chegando, entendeu? Que ele já vai... Isso, é isso aí, velho. Pronto. Agora o plano de resgatar o cabeça vai dar certo. Caramba, mano, agora sim, velho. Se você não for pra bala, tio, o que que eu vou fazer aqui pra me entregar essa roupa pra ele agora, mano? Pera aí. Vou ligar pra ele aqui. Tá chamando, velho. Atendeu? Então, mosca, acabei de assassinar aquele maluco lá que você mandou a localização aqui, meu parça. Que que eu faço com essa roupa aqui? Onde que eu tenho que te entregar? Onde que eu te encontro, meu parceiro? Fala pra nós aí, tio. Vai, fala. Meu amigo. O bagulho é o seguinte. Como é que é, tio? O que é, tio? Não está aqui no momento. Fica tranquilo. O que que tá falando, tio? Tá maluco? Fica tranquilo. Ele tá aqui comigo. Não sequestrei, não fiz nada com ele. Só te falo uma coisa. Vem aqui nessa localização que eu preciso dessa roupa pra dar pra ele, pra ele dar início ao plano. Entendeu? Só faz o que eu estou te pedindo. Venha nessa localização. Se você quiser, eu te passo o telefone pra ele. Ele está aqui comigo. Tá tudo tranquilo. Não é nenhuma enrascada. Certo? Tô colando então. Tô colando então. Venha nessa localização. Certo? Se for qualquer coisa errada, você vai morrer, meu parceiro. Tá maluco? Fica tranquilo. Só traga a roupa. Morou. Caramba. Vou largar esse maluco aí mesmo, tio. Vacilão no caramba. O que que tá acontecendo, velho? Será que tá dando tudo certo com o Mosca, mano? Tô preocupado, tio. Vamos pular pra quebrar, né, meu parceiro? Esse vacilão morto aí mesmo, tio. Vou levar essa maleta lá. Caramba. Onde que é esse lugar aqui, tio? Vou pegar essa roupa aqui pra que, mano? Minha caminhoneta tá aqui, tio? Quem que é esse maluco aqui? E aí, truta? Olá, senhor Magrelo. Como é que você sabe o meu nome, tio? Não precisa saber. Só cola aqui comigo, senhor. Caramba. O que que minha caminhoneta tá fazendo aqui, tio? E aí, maluco? Que lugar é esse aqui, truta? E essas motos aí? Vem aqui. Me acompanha. Caramba, velho. Você tá com as roupas? Trouxe, mano. Tá aqui, ó. A parada aqui que o Mosca pediu aqui. O que que eu tenho que fazer? Isso mesmo. Me dá lá aí a maleta pra me dar continuidade ao plano. Isso daí vai ser fundamental, senhor. Não, demorou. Pode pegar aí. Eu vou montar ali a roupa pra ver se tá certinho. Não, beleza. Pode ficar à vontade. Caramba, velho. Essas motas aqui, tio. Caramba, velho. Não tá mais de motas. E aí, truta? Segue eu aqui, senhor. Projeito da série, tio. Caramba, mano. E aí? Essa roupa aí mesmo, tio. A roupa aí mesmo. Pode crer. Isso aí. Não danificou não, né? Porque eu dei na garganta, tá ligado? Não, não danificou não. Qualquer coisa a gente tem o costureiro ali. Deixa eu te passar aí o que o Mosca passou para a gente. Ele está num plano muito específico. E oculto, né? Porque ninguém pode saber. Ele falou só pra você tomar conta da quebrada. Que daqui a alguns dias vocês vão se encontrar. E ele vai te explicar tudo. E você vai entender tudo certinho. Que o plano vai dar tudo certo. Mas tá tudo bem com ele mesmo, né? Tá tudo bem com ele, né? Tá tudo bem. Fica tranquilo. Se acontecer alguma coisa com ele aqui, vai arregaçar com tudo, tio. Não, não, não. Eu tô só ajudando ele. Não, demorou então. A gente quer ajudar. A gente já passei todas as informações que ele precisa. Agora é só ele colocar esse plano em ação. A única coisa que ele me pediu é pra passar a informação pra você. Tomar conta da quebrada. Que daqui a alguns dias tudo vai estar certo. Tudo vai correr bem. Tudo vai voltar a ser o normal. E senhor, a sua caminhonete, como você viu, está ali fora. A gente já deixou preparado o que ele trouxe aí pra gente. Vai voltar para a sua quebrada. E daqui a alguns dias você vai ver o que vai acontecer. Tranquilo? Demorou então, demorou então. Muito obrigado pela agenda aí, senhor. Falou. Caramba, velho. Falou. O que o Mosca tá armando, velho? Bom, mas eu confio no meu parceiro, parceiro. Eu sei que tudo dá certo. Por isso que... Ele tá na frente dos bagulhos e tudo, parceiro. Cê é louco. Caramba, o que ele vai armar? Deixa eu pegar minha caminhoneta aqui. Eu vou estacionar a moto do cabeça aqui, tio. Deixando o jeito. Pelo menos ele vai saber que eu passei aqui, tá ligado? Deixando a moto aqui e vou embora com a caminhoneta, tio. Com certeza não vai precisar dela. Olha a quebrada. Chegando a quebrada aqui, meu parceiro. Olha o menor avisando, o menor avisando, parceiro. Isso, bom que ele já tá fazendo o serviço dele certinho, mano. Isso, deixa eu estacionar aqui, peraí. Não pode ficar assim, velho. Tio tá metendo louco, tio. Tio tá metendo louco, e aí? Eu lá em cima lá. Tio tá metendo louco, tio. Tio tá metendo louco, não é possível, não é possível, não é possível. Presta atenção aí, tio. Tio tem que prestar atenção, cara. Calma, 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 calma. O que que tá pegando aí, tio? Calma, calma. Ô, ô, ô. Tio tá metendo louco, hein, mano? Calma, tio, calma. Calma, o que que foi? O que que foi? Calma. Deixa eu falar. Peraí, o que que foi? O que que tá pegando aí, rapaziada? Aí, tio, a Trilha é metendo louco, entendeu? Metendo louco. Tava lá em cima, lá, tio. Você é aqui metendo louco aqui embaixo, tranquilinho. Enquanto eu tomo tiro lá em cima, e aí? Você tá dando de louco? Toma tiro lá em cima, amigo. Sério? Calma, pô. Calma, rapaziada. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Madracão, calma, tio. Calma, rapaziada. Ô, ô, não é pra nós discutir, não, pô. Tem que se manter unido nessa fase aí, tio. Tá calcando a fita aí, Magrinha? Qualquer fita, tio? O que que tá pegando? E os mano tá metendo louco, bigão Se você quer desavença aqui, tio Mete o pé e sai fora, mano Não, então, rapaz, você tem que calmar, pô, calma, calma Ó, isso daí, parceiro, tem que se manter organizado, tá ligado, né Tem que se unir, mano Não pode ficar discutindo aí nesse bagulho não Porque senão a quebrada cai, tá ligado Quem tá na frente é tudo nós, todo mundo junto Ah, eu tô chapado já, mano Tô chapado já, tio Que foi, pi, não fico estressado não, parceiro E as armas aqui, parceiro, deu certo? Tô metendo louco, velho Tá tudo de boa aí, tudo certo Cadê o Fucs e o menor? Contenção Pode crer Dá um chego aí, meu parceiro Vamos trocar um papo que namorou o YouTube aqui, com essa aí O que tá pegando, tio? Fala Tem que tô chapado, parceiro Tô louco pra matar um, você não tá nem ligado o ódio que eu tô, mano O que aconteceu? Ah, fita é o quê, tio, tá ligado? Eu peguei, eu e a Dri, que ainda foi atrás dos armamentos lá Nós pegou, pai, pum, tá ligado? O nosso corre atrás das armas lá, você pegou Eu peguei mais munição ainda pra nós Então, bala pra trocar com os caras não vai faltar, você entendeu? Só que aí eu cheguei aqui na quebrada, tio E aí eu recebi uma ligação do menor lá na quebrada de baixo, tá ligado? Falando que encontrou cabeça, mano Com os caras de amarelo, mano Como assim, meu parceiro? Tá maluco? Como assim? Eu fiquei louco, Magrel Fiquei louco, Magrel Fui que nem um raio atrair de lá, mano Cheguei lá, não tinha ninguém aqui na quebrada Essa falta de organização aí, tio Fui sozinho na disposição, lá Catei meu fuzil, taquei nas costas e fui, mano Cheguei lá, mano Alarme falso, mano Com o cara parecido com cabeça de fósforo, cabelo vermelho Mas não era, mano Fiquei num ódio, mano Você não tá ligado o que eu faço agora, tio Não, mas por isso que a gente tem que sempre estar unido, mano Não pode ficar nessa desunião aí não, tá ligado? A gente tem que se unir e ficar com a mente firme e focada no plano, tá ligado? O moço que tá fazendo as paradas dele do lado de lá, mano E nós tem que fazer a parada daqui, demorou? Você tá ligado que nós que é a responsa da favela, né, mano? Entrou pro rumo é bala, você entendeu? É eu ser, mano, tá ligado? Os caras tem que olhar a nós aí, mano Como o cara temente, tá ligado? Os caras olhar pra nós tem que ter medo, tio Porque com nós aqui é poucas ideias, mano Meteorou que é bala pro rumo, tio Pode crer, pode crer Não, pode crer, mano Fica em paz, filho Aqui a quebrada na redondeza O negro já conhece nós já, tio Tem que ficar só focado e ficar na missão, tá ligado? É isso aí, tio Peraí, peraí O que o Bracinho tá me ligando aqui, tio? Fala, Bracinho Ô, Magrelo, Magrelo O que que tá pegando? Sobe aqui pra cima agora, mano Tá tendo tiroteio aqui, meu Caramba, tô colando aí, tô colando aí, tio Aguenta aí, aguenta aí Fica aqui na condição Fica na condição aqui, né, de baixo aqui Vamos subir, vamos subir, Luquio Bora, Luquio, bora, Luquio Bora, Luquio Vamos ver o que tá pegando, tio Bora, 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 bora Tá maluco, rapaz Cadê? Tem cara vindo aqui, tio Tem cara vindo pro meu rumo, tio Tem cara vindo pro meu rumo Vou subir daqui, tio Vou subir daqui Caramba, velho O cara tá tendo invadir aqui ainda, tio Tá maluco Mete bala neles, tio Mete bala Bora, Luquio, bora, Luquio Bora, 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 meu parceiro Bora Vamos, vamos, vamos Caramba, caramba Mete bala neles, tio Mete bala Vai contra o cara, tio Vai contra o cara Caramba Isso aí, vai, vai, vai Mete bomba nele, tio Vai, vai, vai Bora, bora, bora Tá maluco, meu parceiro Vai contra o cara tentando invadir aqui Explode tudo, tio Explode tudo Boa, 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 boa Tá caindo, tá caindo Falta só mais um Falta só mais um, tio Falta só mais um, ele ali, ó Falta só mais um Cadê, cadê, cadê Eu acho que faltou mais um, tio Boa, 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 boa Calma, Luquio Calma, Luquio Calma, Luquio Tá metendo louco, tio Calma Tá de boa aí, Bracinho Tá de boa aí Tô de boa, tô de boa Padrinho, chega aqui Dá mais uma olhada aí, Bracinho Dá mais uma olhada aí, tio Dá mais uma olhada aí, tio Calma, calma, calma Tá vivo Tá vivo, tá vivo Dá uma reparada Dá uma olhada Tem uns caras ali vindo ali atrás, tio Os caras vindo ali atrás, ali, ó Mete bala, tio Caramba Vai, vai, vai Mete bala nele, tio Deixa esse cara vivo aí Deixa esse cara vivo aí Caramba, velho Mete bala nele, tio Mete bala Caramba, deixa eu pular aqui, ó Deixa eu me esconder aqui Caramba, velho Deixa eu me esconder aqui, tio Tá maluco Aí, aí, aí Mete bala, mete bala Boa, boa, boa Falta só aquele ali Falta só aquele ali, ó Derruba ele, derruba ele Boa, meu parceiro Boa, 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 boa Boa, Luquio Vai, Luquio Mete bala, tio Falta só mais um ali no canto, ali, ó Eita miséria Vai, Madeira Atira pra cima Boa, 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 boa Enrumei Acabou, acabou Vamos pegar aquele que tá vivo Vamos pegar aquele que tá vivo Vamos pegar aquele que tá vivo Tem mais ali atrás, ali, tio Tem mais ali atrás Tá maluco, tio Eita miséria Mete bala, mete bala nele, tio Caramba, caramba Segura embaixo aí, matracão Segura embaixo aí, tio Que aqui se mantém bastante, hein Caramba, velho Mete bala neles, tio Acho que já era, acho que já era, hein Deixa eu ver, deixa eu ver Tem mais um Tem mais dois ali só Tem mais dois Caramba, mete bala, tio Mete bala neles Caramba, derrubei, derrubei Derrubei os dois, derrubei os dois Boa, derrubei os dois, meu parceiro Derrubei os dois Boa, 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 boa Boa Tem mais um vindo aqui, ó Tem mais um vindo aqui, tio Acho que já era, já era, já era Caramba, vamos Cadê o que tá vivo? Cadê o que tá vivo? Cadê o que tá vivo, tio Cadê o que tá vivo, tio Esse aqui? Caramba, velho Sem empregos mesmo Tá maluco, rapaz Como assim, tio? Tá maluco, tio Aqui é a tropa do cabeça, tio Aqui é difícil de invadir, mano Tá maluco Vamos passar esse maluco aí, tio Agora você vai morrer, meu parceiro Seu vacilão do caramba Já era, Magrão Já era Vamos voltar lá pra baixo Vamos voltar lá pra baixo Pra sim O menor tá com o selo em cima E aí, menor? Tá comigo ali Aí sim, mano Aí sim, brabo O menor ali em cima ali, tio Tamo na contenção, hein Vai lá então que eu vou ficar aqui na contenção Pode parar? Demora, meu parceiro Segura aqui, ó Que nem vai dar uma manhadinha ali embaixo ali, ó Vê se tá vindo gente dali, mano Qualquer coisa você liga de novo Demorou? Qualquer fita do... Qualquer coisa eu ligo no rádio Fechou, meu parceiro Fechou, meu parceiro Vamo pra baixo Vamo pra baixo, Luquio E aí, Magrão? É, parceiro Pagulho louco, tio Vamo lá, vamo lá Bora, Luquio Vamo ver aqui de baixo Aqui, Luquio Vamo ver se tá aqui de boa Vai, Magrão Paramba, véi Será que os caras tentam invadir Com esse lado aqui também? Que bagulho é esse, Magrão? Foi, foi, foi E aí, e aí? Tentaram invadir aqui também ou não? Subiram por aqui? Sei lá, mano Tô dois trepizão aqui, entendeu? Aqui não, tio, filho Lá em cima foi de boa, doidão? Não, filho, hein? Veio um monte de gente lá, mano Mas conseguimos segurar, tio Conseguimos segurar Você não tá vendo aqui Os telhos de um cheio de sangue, mano? Cheio de sangue Toda gente que ela já matou, mano? Não, passou, tá suave, tio Viu? Ô, Drica Vem comigo Que eu e você Preciso resolver uma parada Demorou? Demorou, bora lá Vamo lá Ô, Luquio Você fica na contenção aí Com o matracão aí, mano Fazendo um favor Passa nada, Magrão Passa nada, Magrão Qualquer coisa vocês me ligam Eu volto aqui, demorou? Tamo junto Demorou, meu irmão É, nós, rapaziada Tamo junto, hein, mano Vamo aí, vamo se unir Vamo se unir Ô, Magrão Preciso de qualquer fita aí Tamo lá de cima, lá, viu? Matracão, fica lá de baixo Tô ligado Fica aí, mano Um aqui embaixo, aqui, ó Já tá o bracinho menor Lá em cima, lá, já, mano Vamo lá, vamo lá, Drica Que eu vi você Showba a sorte, doidão Vamo lá, vamo lá E você precisa resolver uma parada aí E aí, meu parceiro E aí, Magrão Boa pra nós, fruta Boa, boa, amiga Tranquilo? Tranquilo, meu rei Como que você tá? Tá de boa? Firme e forte E aí, a pegada lá Deu certo? Deu, plano B Tá certo, tudo certo Aí sim, mano Ô, seguinte, mano Vou precisar de uma ajuda sua aí Tá ligado? Que que manda? Fala aí, fala aí Eu quero que você ve lá, tá ligado? Na favela lá, mano Se tem alguma brecha Pra nós encostar lá, tá ligado? Pra nós entrar Ah, demorou então Vai eu e a Drica lá Ver essa parada aí, então Deixou No mesmo, então Tamo junto, hein É isso, é isso Deixa pra nós Tamo junto, meu parceiro É nóis É nóis Vai indo reto aí, pô Eu só vim algumas vezes nessa montanha Não sei muito bem Mas vai indo reto aí Que eu acho que vai dar pra pegar Uma visão mais ampla Vai indo mais um pouquinho Vai indo, vai indo Ah lá Chegamos no ponto que a gente queria Ah, aqui sim, hein Drica Ainda bem que você sabia Esse lugar pra entrar aqui, hein Caramba, daqui não dá pra ver ninguém, não Ah, beleza Eu tô vendo Tô vendo um lugarzinho ali, ó Que vai dar certinho Bom, deixa eu avisar a tropa então Que eu acho que daqui vai dar certo Eu acho que vai dar certo? Eu acho que sim Salve, salve, tropa Tranquilo? Mano, eu e a Drica aqui, ó Conseguimos entrar pelo lugar Que ela falou que dava certo E eu tô vendo aqui Um lugarzinho perfeito Pra nós dar início Ao nosso plano Demorou? Reúne todo mundo aí E seja o que Deus quiser E seja o que Deus quiser E seja o que Deus quiser